Amados Mestres, por um momento, imaginem que vocês estão completamente cônscios das suas origens e que podem conectar-se aos arquivos cósmicos da sua história pessoal a qualquer hora que desejem. Imaginem que vocês possuem a capacidade de comunicar-se com aqueles ao seu redor, de mente para mente, sem palavras. Imaginem que possuem a capacidade natural para ver o campo aurico de todos e, portanto, podem ler ou compreender o estado de ser de uma pessoa em um dado momento. Imaginem que podem visualizar claramente aquilo que vocês desejam manifestar e que isso leva apenas pouco tempo e requer pouco esforço para que suas visões se tornem realidade. Imaginem que possuem a capacidade para comunicar-se e interagir com os arcanjos e a vastidão do reino angélico, bem como com os Mestres Ascensos e com os grandes seres de luz. Todos esses atributos e capacidades fazem parte do seu estado de ser natural nos reinos superiores e vocês estão agora no processo de recuperar esses talentos dados por Deus, assim como a capacidade de ajudar no processo evolutivo da humanidade e da Terra. Explicamos muitas vezes e de muitas formas como vocês se separaram do seu Eu Divino, em centelha da essência masculina, com as características e qualidades de nosso Deus Pai e em centelha da essência feminina, com as virtudes e atributos do nosso Deus Mãe. Desde a primeira separação, cada faceta do seu Eu refratou-se em uma multidão de centelhas menores da Divindade e vocês assumiram miríades e formas e inumeráveis missões ao longo dessa experiência universal. A próxima grandiosa etapa de expansão universal e de evolução de todos os seres sencientes está bem encaminhada e cada um de vocês tem um papel essencial para representar como uma semente estelar e um portador da Luz Divina. O processo de ascensão exige uma liberação daquelas coisas que os mantiveram na realidade asfixiante e restritiva da terceira e quarta dimensões. Isso implica no retorno ao equilíbrio e harmonia de todas as facetas do seu ser terreno, o que resultará no esvaziamento dos seus bancos de memória de todas as energias, eventos dissonantes do seu passado rico e diversificado. O que permanecerá será a maravilha, a alegria e os esforços bem-sucedidos que vocês alcançaram como cocriadores nos reinos materiais. À medida que atravessam o caminho da ascensão, vocês estão reivindicando a sabedoria armazenada em sua mente sagrada e vocês conectaram o depósito opulento da Luz do Criador chamado Partículas Adamantinas. Vocês estão começando a demonstrar e a utilizar as muitas capacidades latentes que mantiveram em reserva até que estivessem prontos para reivindicá-las. Vocês foram feitos para ser difusores de Luz em um mundo de ilusão e de sombras. Estão na Terra para tornar-se mestres condutores de energia. A respiração é o mecanismo pelo qual vocês atraem a substância primordial da força vital da criação enquanto estão atuando em um ambiente de terceira e de quarta dimensões. Todavia, à medida que abrem e ativam o seu coração sagrado e a sua mente sagrada, vocês têm a capacidade de obter acesso ao pleno espectro de Luz deste Universo e também lhes serão disponibilizadas as propriedades alquímicas e divinas da Chama Violeta na medida plena. A Lei do Círculo garante que os padrões vibracionais que vocês enviam retornarão a vocês junto com uma quantidade acumulada de energia qualificada de modo semelhante ou vibrações dos mesmos padrões de frequência. Vocês são o centro de um vórtice de energia que é composto por um círculo, laço de padrões vibratórios que vocês projetaram a partir de si mesmos via o seu centro de poder solar. O plexo solar é assim denominado acertadamente porque, da mesma maneira que a Terra recebe a energia cósmica do Sol do seu sistema solar, assim cada um de vocês irradia a energia da força vital do próprio centro de poder solar. Por um momento, visualizem a si mesmos como o ponto central do seu mundo. Vocês são a fonte do poder, e os seus pensamentos, ações e intenções se radiam a partir de vocês, em um laço de energia que o se conecta com energia semelhante. Essa energia aumenta e se manifesta no mundo de causa e efeito, e então, retorna a vocês, reforçando o quadro da sua realidade. O corpo absorve uma parcela dessa energia, criando dor e sofrimento, ou alegria e bênçãos a depender das frequências. O restante flui para trás de vocês, criando outro laço do seu padrão de infinito, enquanto o resíduo flui gradativamente em sua roda pessoal da criação. Vocês estão contribuindo constantemente com a sua prisão energética pessoal ou com o veículo de luz e com sua realidade pessoal na Terra. Nós não lhes dissemos que vocês vieram à Terra como cocriadores com a força de Deus? Voltar ao equilíbrio e à harmonia é um pré-requisito para permanecer centrado em seu coração sagrado. A fim de fazer isso, vocês devem avaliar e atualizar constantemente sua percepção do eu, self. Suas crenças afetam suas emoções e suas emoções afetam suas intenções. Ouvir os impulsos da alma, a sabedoria da mente sagrada e as emoções do coração sagrado vai ajudá-los a sintonizar suas capacidades de discernimento de modo que possam tomar decisões corretas e escolher sempre o caminho mais elevado. A reverência por todas as coisas e as escolhas divinamente inspiradas conduzem a automestria. Uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer para desencadear o processo do retorno ao equilíbrio e à harmonia na realidade que vocês criaram é pôr em prática a lei do perdão para todas as suas criações e interações equivocadas com os demais. Ao assim fazer, acelerará imediatamente o processo de retorno ao centro, porque isso apaga e rompe os cordões energéticos que vocês prenderam aos plexos solares das outras pessoas e também excluirá as radiações que entram e saem de quaisquer sistemas de crenças negativas da consciência coletiva que vocês se apropriaram como sendo suas. Estão recuperando os padrões vibratórios que vocês permutaram, incluíram ou compartilharam, permitindo assim que passem para um processo de estado de graça. Estejam cientes de que, quando fizerem isso, vocês irão enfrentar o processo de purificação que transforma e tudo o que ele implica, contudo, isso não será tão traumático ou prolongado quanto seria se vocês não tivessem concordado em tomar a iniciativa voluntária e sinceramente. A lei do perdão abrange o alinhamento da sua vontade com a vontade maior do nosso Deus Pai-Mãe para o resultado melhor e mais elevado para todos. O plano divino para este universo está em uma etapa crítica do processo de evolução e o tempo é da essência. Tornar-se um membro ativo da Brigada de Luz e um novo servidor do mundo abrirá um portal de novas possibilidades. Aqueles de vocês que permanecerem diligentemente no rumo colherão as recompensas da automestria e do discipulado. À medida que passam para o domínio da automestria, vocês automaticamente começam a visualizar a sua vida e o mundo a partir de uma perspectiva superior e com critérios muito mais sábios. Vocês começam a colher em sua realidade através de um filtro de amor, luz e o não julgamento e o discernimento tornam-se uma parte natural do seu estado de ser. Uma boa afirmação para lembrar-se e utilizar é Eu acolho a totalidade da minha realidade divina. Há poder na humildade. Há poder no perdão. Há poder na gratidão. O amor é o poder que contém todas as virtudes e qualidades da consciência divina. Muitos de vocês estão conscios de que nas etapas iniciais do processo de iniciação, há uma crise quando a batalha pela supremacia começa entre o ego e a alma. Cada pessoa deve empenhar-se em purificar sua realidade ilusória e distorcida dos planos astrais. O corpo de desejo egóico é controlado pelas energias e impulsos dos três chakras inferiores, e essas inclinações desequilibradas devem ser trazidas sob o controle do Eu da Alma mais uma vez. Esse período é frequentemente chamado de a noite escura da Alma, ou a travessia do Vale das Sombras. Quando vocês estão imersos no processo, é importante que compreendam que não estão sendo castigados. Após terem atravessado, de forma bem sucedida, as terras sombrias e emergido triunfante, vocês olharão para trás, em retrospecto, e perceberão que lhes foi concedida uma grande oportunidade. Um aspirante espiritual é um ser humano conscientemente atento, que está buscando iluminação e automestria. Nas etapas iniciais, a pessoa está ainda um tanto autocentrada, propensa a mau humor e irritabilidade frequentes, e pode experimentar acessos de insegurança e depressão. Um aspirante espiritual deve desenvolver a sensibilidade, e uma natureza amorosa e compreensiva. O propósito de vida do aspirante, aos poucos se afasta da ambição pessoal, e do amor ao poder, para um desejo de estar a serviço da humanidade. Um desejo de servir aos outros, é um instinto da Alma. Um aspirante, de modo gradativo, começa a liberar o conceito de é tudo sobre mim e eu, me e meu, enquanto, o foco externo lentamente começa a desaparecer. Há uma volta progressiva para o interior, e o principal ponto focal, torna-se o centro do poder solar, que é composto pelo coração, timo e garganta. À medida que essa área é banhada pelas frequências superiores de luz, a chamatrina, na região do tórax, começa a resplandecer mais uma vez, em preparação para a abertura do portal do coração sagrado. Permitam-nos que lhes deem mais alguns importantes pontos-chave para ajudá-los a integrar a sabedoria necessária, a fim de que se tornem aspirantes espirituais plenos no caminho da iluminação. O corpo emocional é um refletor. Reage a estímulos externos, tais como outras pessoas, eventos, apegos emocionais e vícios. Trilhem o caminho da vida de maneira suave e irreverente. Falem brandamente e com discernimento. Certifiquem-se de que suas ações reflitam a pureza do Seu Indivino e deixem rastros de luz para que os outros o sigam. Há fluxo e refluxo nos ciclos da alma da mesma maneira que existe por todo o cosmos. A alma atrai a essência da vida de sua presença ou sou, em preparação para um novo ciclo de experiências de vida. No fim desse ciclo, a essência da vida é lentamente retirada e resulta no processo da morte física, todavia, o você é autêntico, na forma do espírito, permanece, porque vocês são imortais. Os impulsos e a influência da alma são muito mais fortes em um ser que trilhou o caminho da consciência do que em uma pessoa não desperta e que ainda está aprisionada a ilusão de uma existência de terceira e quarta dimensões. Vocês devem esforçar-se para manter um estado de consciência da alma sempre em expansão, a fim de progredir na espiral da ascensão. É o tempo para aqueles que estarão entre os servidores do mundo, tornar-se côncios uns dos outros. A crítica é uma qualidade natural do ego e da mente inferior. Criticar ou achar defeito em si mesmo ou nos outros é pernicioso ao extremo. Vocês agregam energia àquilo em que concentram a sua atenção, portanto, é de máxima importância que procurem o bem em todos e em tudo. A crítica construtiva às vezes é necessária. Todavia, deveria ser utilizada apenas para ajudar alguém a corrigir um comportamento prejudicial, tomar as medidas certas ou encontrar a direção apropriada. Vocês só podem falhar se deixarem de tentar. Podem perder tempo, contudo, deveriam obter algum conhecimento a cada fracasso. O crescimento e a sabedoria se originam do fato de aprender o que não fazer e em aperfeiçoar as habilidades que os ajudarão a tornar-se competentes no campo de ação que escolherem. A energia de vibração inferior cria frequências dissonantes na canção da alma. As vibrações de discórdia provocam desconforto na área em que se originou ou onde estão concentradas no recipiente físico. Se os padrões de energia negativa são fortes o suficiente, podem criar doença e finalmente contaminará o corpo todo. Vocês devem subjugar e obter controle sobre o seu corpo emocional via o seu superior, guias e assistentes angélicos, a fim de tornar-se receptivos às frequências refinadas da verdade cósmica. Devem remover da mente os pensamentos distorcidos, negativos e de derrota. Apenas um recipiente límpido pode receber e transmitir os ensinamentos de sabedoria das bibliotecas cósmicas da consciência divina. Um buscador espiritual recusa-se a prestar atenção à opinião pública, ao julgamento ou à falha. Os aspirantes são reconhecidos pelas suas frequências vibratórias ou consciente de luz, não pelos seus conhecimentos ou seus atos. Lembre-se, amados, a convocação da sua alma continuará a ecoar até que vocês prestem atenção ao chamado. Muitos de vocês começaram ou estão prontos para começar sua verdadeira missão, qualquer que possa ser, mas nunca se esqueçam de que a derradeira meta é ser um condutor do amor, luz do Criador. Estamos cientes de que o futuro é incerto e que todos estão enfrentando dor e desconforto em vários graus. Pedimos que se concentrem nos milagres e no progresso que vocês estão fazendo e não permitam que o medo das massas contamine sua mente à medida que vocês percorrem e vão além das enormes mudanças que estão ocorrendo no mundo. Saibam que, juntos, superaremos toda a diversidade. Nossa missão é abrir o caminho para qualquer alma querida que expresse o desejo de retornar à harmonia e à sintonia com seu Indivino. Queridos, quando se sentirem sozinhos ou estiverem em dúvida ou em desespero, entrem em sua pirâmide de luz e lhes daremos coragem, elevação e inspiração. Quando se sentirem sozinhos e desprezados, penetrem no centro do seu coração e nós estaremos lá, aguardando para preenchê-los com amor radiante do nosso Deus Pai e Mãe. Eu sou o seu companheiro constante. Eu sou Arcanjo Miguel. Eu sou Arcanjo Miguel. Eu sou Arcanjo Miguel. Eu sou Arcanjo Miguel. Obrigado.